O bicho vai pegar ooooh Mega Break vs Rock Niggas Rock Niggas vs Mega Break Não tem garrafa Não vou falar mais nada Bora galera Solta o grupo Fica bem Oi, foi Foi o chinês Pessoa Rock Niggas Tá na casa Vai pro chinês Vai pro chinês Vai pro chinês É pro chinês Resposta B-Boy Black Vai, música é sua Vai que vai Solta Vai, música é sua Vai, música é sua Vai, música é sua Isso é sua, baby Resposta B-Boy Black Vai que vai Black Vai, música é sua Segurou Ae, a gente pegou, mano Só palma, palma Ae, a gente pegou, mano